Música 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 E aí E aí E aí E aí Mandar uma alusão aqui para o meu parceiro Zé do Facão né Zé do Facão o mentiroso Zé do Facão o mentiroso É isso aí Tá assistindo a gente manda uma alusão para os moradores lá na Bela Vista de Macoré Né É Estão assistindo a gente agora nesse momento lá na Boa Vista é município município aí de Macoré é Macoré Beleza? Vamos juntos Tudo pronto né meu filho? Tudo pronto Eu passei aqui agora aqui a chegar com mais música para nós né para poder aqui tomar aquela geladinha né vocês aí Música 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 Se você disser que já veio Com alusão para Patrícia Dandas Rogério Oliveira O nosso patrocinador da TV Rodela Rogério Oliveira É o nosso patrocinador oficial da TV Rodela O melhor cabeleiro da nossa cidade Compartilha aí galera, vamos compartilhar aí gente Vamos dar um vídeo Será que é feliz Eu chego até hoje Sinto saudade e não me esqueci Aonde está você? Aonde está você? A toda desejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? A todos os desejos Do que está você? Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Em breve estarei Estarei aqui também ao vivo com ele Mais uma vez De mundo Só uma mãozinha para a galera Meu parceiro Amado Batista Opa, né? Você é fã, né? Pois é, sou fã E estamos aí, estamos juntos A galera de Abaia também Que vem para acompanhar a gente aí A Maria Amado Batista Sou fã de Marcos A dúvida dele Sou fã É isso aí E encaixa bem Você cantará no Amado Batista, né? Todos vão embora E também com a minha esposa também É fã, a mãe A família toda Então, estamos juntos Vamos lá Manda um lezão aí com a minha mãe Lá na cidade de Abaré, Bahia, né? Meu padrasto O Rosário Safateiro Né? A galera de Abaré Nos colegas Juno no esporte O organizador aí O organizador aí Da Copa dos Torcedores de Abaré Vamos lá, se Deus quiser Em breve Ainda uma lezão lá com a Janielson Na fazenda São Totóio Município de Macoré Fazenda São Totóio O meu povo também mora lá Né? Paulo Afonso Paulo Afonso também Tá aqui acompanhando a gente Né? Todo mundo Jaqueline lá em Abaré Na vida popular Né? Uma lezão aí com a Jaqueline Rogério Lima Tamo junto, meu parceiro É isso aí, né? Rogério Lima Tamo junto Tamo junto Bota no jogo, galera 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 Com a Jaqueline Eu te disse Na primeira vez que ele vim Olhei seus olhos Amor Trimando rosas Pachando E se arraste Os olhos Porra É Você Sou E o meu povo O meu povo Com seus olhos Livros e meninas A mulher É mais linda E Deus Teve E agora é só E um dia contigo casado E um castelo E um povo concordou se morreu E ele ficou Nos carinhos e muita beleza E o seu príncipe apaixonado E o rei de jantar E com todos os seus filhos Vamos lá! E eu quero inspirar O seu governo Nos seus pratos sempre Mas ele em todos os homens Com a triângua e tudo o que é Pra felicidade E um dia atrás Com a viagem de amor E não é terminar E o seu investimento É dur Career E eu quero inspirar Com a viagem de amor E o seu viagem de amor E o seu fly E o seu viagem de amor E o seu viagem de amor Lúcio dowarz Guantá E o seu viagem de amor Que já não cabe em meu coração Até que vem Nascer pra mim Uma paixão A chuva não é mais sagrada Porque o meu olhar já pegou Até que vem Nascer pra mim Um grande amor Não saiba mais o meu abraço Não deixe o meu corpo sem dormir Em todas as manhãs da minha vida Não deixe a minha boca sem seu beijo Não se perda de mim na boba Não se perda de mim na boba Se eu ouvi a minha corestina Eu me chamo de solidão Ficou gostei da senhora Ah, meu grande amor Eu me chamo de solidão Eu me chamo de solidão Eu me chamo de solidão O cachorrão, mestre, o primo Ele diz aqui É isso aí, meu primo Manda o meu nome pra ele aí Vamos lá, meu parceiro aí Cícero Souza Vamos lá, estamos aí, meu parceiro Um grande abraço A gente aí do Mundo Batista E aí também Caixa, Caixa Regina Canta aí O Celesteiro da Noite Já já Mas o cantor de Mundo Batista Vai cantar aí pra vocês É com você, meu amigo Pessoal, não pedi Tá gostando, né? Compartilha Não falta compartilhar aí Você não compartilhou, né? Vamos lá Vamos fazer crescer Essa live aí Do meu amigo Edmundo Batista Beleza? Mete o dedo Com o vestirinho Mete o dedo Sem pena É? Vamos meter o dedo, né? Meus parceiros aí Da cidade de Abari Da cidade de Rodelas Mas tudo é Quem estiver acompanhando a gente aí A grande rede de TV Rodelas É de todo Tudo do Nordeste aí Então Vamos meter o dedinho aí Vamos ajudar Edmundo Batista Que vocês estão ajudando Eu ajudo vocês Vamos embora A gente também Vou passar aqui TV Rodelas Que é um cara 10 Nota 10 Que é só Deus Sempre Deus abençoando Todos nós Vem me acompanhando Divulgando meu trabalho Eu sou muito grato a ele E muito grato a TV Rodelas E a quem A quem nos ajuda Então tamo junto Se a concorrência Não toca pedras De verdade Então deixa Que a gente Toca E aí E aí Hein, 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 hein.